Os senhores são atletas profissionais, lutem duro, lutem limpo, respeitem as regras e obedeçam os meus comandos o tempo todo. Toque as ruas se quiserem, aos seus cornes, boa sorte. Vamos então acompanhar Romar Laurito. Tem aí dois atletas categoria peso médio, agora o ponteiro da balança foi lá em cima. Ontem na pesagem eles ficaram dentro do limite de 84 quilos. Então são atletas que tem pegada, um golpe pode definir tudo, um soco bem colocado na ponta do queixo é lona. São dois atletas que tem origens e especialidades distintas. O Alex é um trocador nato, oriundo do kickboxing. Já seu adversário, o Marcos Vinícius Silveira, o Tatu, é um grappler, especialista em jiu-jitsu. Dô uma vantagem para o Marcos Vinícius que é um atleta invicto, tem seis lutas, seis vitórias, desconhece a derrota. Ao contrário do Alexandro Pereira, que tem uma vitória e uma derrota, Ivan Brunin. Tá aí o nosso Romar Laurito, pra você identificá-los. O Alex Pota Pereira com o calção negro e as luvas com detalhes na cor azul. Com o calção vermelho e as luvas com detalhes, aliás, com o calção amarelo e as luvas com detalhes na cor vermelha. O seu oponente, o Marcos Vinícius Silveira. O Marcos Tatu. Aí você acompanhando no Banco de Esportes, é o Jungle Fight 87. Maior evento de MMA da América Latina. Aí você vê que ele pressiona. Ali o Marcos Vinícius Silveira, o Tatu. Aí tenta ajoelhar dali o Alex Pota, vai colocando a pressão. Veja que ele esgrima ali o braço direito. O Marcos Tatu e o Alex Pereira vai ali sendo pressionado na grade, mas como não tinha efetividade, o Flávio Amendra achou melhor intervir e reiniciar a luta. É, não podia ser diferente, né? O Marcos Tatu, como a gente falou, é um especialista na luta agarrada, então ele prontamente tenta levar essa luta pro solo. Mais uma vez, ele gruda no seu adversário, o Alex Pota, que é um trocador nato e tem uma envergadura muito boa. Tem 1,94m, se souber usar essa envergadura a seu favor na longa distância, leva total vantagem na trocação. Bem lembrado pelo nosso Romã. Menos de 3 minutos agora para o final do primeiro round. Previsão de 3 rounds de 5 minutos é o Jungle Fight 87, que você acompanha no Banque Sports. Aí ele tentou ali ajoelhada. Veja como ele vai tentando, trabalha a movimentação do Alex Pereira, trabalhando ali com o joelho direito. E no corner do Marcos Vinícius Silveira, no corner do Tatu, tô vendo daqui o Luiz Brito, veterano do MMA, da época do Vale Tudo. Se hoje o MMA tem essa estrada asfaltada, Luiz Brito abriu o facão, Ivan Bruno. É, bem lembrado. Ele que abriu os caminhos. Era só mato. Era só mato, ele passou ali o facão, foi cortando o mato, pra depois o pessoal passar o asfalto e aí consolidar o MMA do Brasil. A gente tem que ressaltar essa geração que lá atrás conseguiu, contra tudo e contra todos, fazer do MMA um grande esporte. Aí você curtindo conosco no Banque Sports. Aí veja que o Alex Pereira tenta ali trabalhar alguns golpes, mas muito curta, a luta muito travada nesse início, hein? Dois minutos para o final do primeiro round. É a luta de número oito dessa noite. Aí você observa que segue ali o Marcos Tatu colocando pressão pra cima do Alex Pereira. E a luta fica muito, muito travada, hein? A estratégia do Marcos Tatu é essa. É encurtar, cinturar, fazer esse jogo de grade e a intenção é derrubar. Já que ele é especialista em jiu-jitsu e não quer saber de trocação com seu adversário. Aí o Flávio Almendra, iniciando a luta. Agora sim, agora sim. O Alex Pereira foi, encaixou o chute alto. O Marcos Tatu tentou ali pegar e laçou a perna esquerda. Tem um minuto pra partir pra cima o Alex Pereira. Pensa como ele trava bem a movimentação, tenta com os golpes ali com a mão direita. Aí o Tatu ouve o corner falando um minuto, um minuto passando a orientação do tempo exato para o final do primeiro round. Aí segue na pressão. Veja ali como vai fazendo o giro, outra vez ajoelhada ali do Marcos Tatu. E aí a orientação agora do corner do Tatu que tá aqui ao nosso lado é de que ele saia da grade. Tire o Alex Pereira da grade. Menos de 30 segundos. Aí a joelhada do Alex Pereira. Mais uma. Duas vezes trabalhando ali com o joelho esquerdo. É confronto entre o lutador do ABC, Alex Pereira, e o lutador de Porto Alegre. Marcos Tatu, reinício de luta. Aí o chute rodado. Não encontrou a distância exata. Responde bem, parte pra cima na trocação. Outra vez. Pressiona. Aí o Alex Tenta ali ajoelhada. Vai terminar o primeiro round. Fim do primeiro round. Alex Pereira e Marcos Tatu. Categoria peso médio. Romano Laurito. Comenta pra gente, Romano. Olha, tivemos um round muito truncado, né? Sem muita movimentação. Muito disso por conta da estratégia do Marcos Tatu, que é um grappler nato, né? Quer levar essa luta pro chão. Então, deu um verdadeiro abafo pra cima do Alex Potan. E com isso, eu sou, tecnicamente, obrigado a dar um 10 a 9 pra ele, que conseguiu ir com um pouco mais o seu jogo. Sem muita eficiência, porque não conseguiu derrubar. E já te adianto que esse jogo que o Marcos Tatu tá fazendo é um jogo que desgasta muito. O atleta, se não estiver bem condicionado, não consegue manter esse ritmo até o final. Então, apesar de dar esse 10 a 9 pro Marcos Tatu, nada decidido, muito pelo contrário. Acredito que daqui pra frente o Alex Potan vai conseguir ter mais facilidade pra tentar com a sua tentação e impor o seu jogo. Mas, por enquanto, primeiro round, 10 a 9 pro Tatu. Você curtindo conosco, vamos ao início deste segundo round. Você curtindo o Budsports Jungle Fight na tela do canal de todos os esportes. Tentou soltar cruzado de direita. Aí, outra vez, pressiona na grade o Marcos Tatu. Aí, você vê que ele trabalha ali com o gelo esquerdo, o Tatu. Os dois, outra vez, ali, pressionando na grade. E esse é o jogo do Tatu, Ivan Bruno. Mas, às vezes, não é um jogo bonito, não é um jogo muito eficiente, contundente. Mas, ele vai dominando. É o que ele quer. É cinturar, fazer esse jogo de grade. Aí, vai pontuando com as asjoelhadas. Vai cozinhando a luta e vai beber em detalhe. É aquela luta num ritmo bem mais cadenciado, né, Romano? Mas, é aquela luta que não agrada a quem curte. O Diago Fati, quem curte o MMA, mas é importante pra pontuar e pra vencer. Agora, é difícil manter esse ritmo até o final. Pode ser que o Marcos Tatu canse. E aí, a gente vai começar a ver um pouco mais efetividade na tentação do Alex Patu. E aí, a galera já começa a baiar. Não gosta do ritmo da luta. Aí, tenta aplicar ali a ajoelhada o Alex Pereira. Menos de 3 minutos e 40 para o final do segundo round. Previsão de 3 rounds de 5 minutos. Lembrando que depois dessa nós teremos mais 6 lutas. E as 3 principais da noite. Valendo! O Cinturão! O maior evento de MMA da América Latina. Agora, o Alex Patu, já sabendo que seu adversário é um especialista muito agarrado, tem que treinar um pouco mais essa saída da grade, rodar mais, não aceitar essa pressão. O Flávio Almeida já se encarregou de colocar os dois no centro da arena, julgando que havia falta de combatividade. Restando agora, menos de 3 minutos para o final do segundo round. Os dois vão caminhando no centro da arena Django. Ameaçou o chute rodado, passou no vazio. A galera gostou. Aí, o chute baixo do Alex Pereira. Aí, Marcos Patu chama ele para a junta. Chama ele para cima. Trabalha o chute alto ali o Alex Pereira. Aí, o chute rodado, passou no vazio. Conseguiu se esquivar muito bem o Marcos Patu. Aí, outra vez o chute baixo. Outra vez ele vai e faz a pressão. Coloca no single leg. E a galera não gosta quando ele coloca no single leg, porque a luta fica travada, a luta fica amarrada. E o Marcos Patu vai tentando isso, Roma. Tentando pontuar por meio da luta travada, da luta mais amarrada. E o Alex Pereira vai tentando o golpe, só que não acha a distância necessária. Mas você vê que quando o Alex Pereira começa a mostrar toda a sua desengoltura, uma trocação, aí o Marcos Patu abaixa a cabeça, que nem um touro, faz uma linha reta, voa nas pernas do Alex Patan. E aí começa esse jogo de grade que não agrada o público. E ali ele vai tentando, mantém a pressão. Cola na grade o Alex Pereira. O Alex tenta trabalhar ali com algumas joelhadas. Tá bem pressionado ali pelo Marcos Iliços Silveira, o Marcos Patu. E outra vez o Flávio Amêndra paralisa. Aí tentou o soco rodado, outra vez. Vai no double leg pressionando. Agora ele tentou colocar pra baixo, mas o Alex Patan Pereira tá com a base ali bem estabilizada. Não foi na dele. O Marcos Patu pintou aquele soco rodado. A intenção era só aproximar pra mais uma vez cinturar. Tentou quebrar a lombar. Ali quebrou a postura do Alex Pereira pro Atan. Mas viu que conseguiu derrubar. E a luta fica mais rara, fica morna. O público não gosta, mas... É tudo uma questão da estratégia do Marcos Patu que sabe que na trocação não dá pra ele. Restando menos de 1 minuto e 15. Agora restando menos de 1 minuto para o final do segundo round do perdão. Olha só, agora a trocação. Trabalhou a joelhada. Um chute alto duríssimo. Um chute alto duríssimo. Tentou cruzando a perca que passou no vazio. Bom momento pro Alex, bom momento pro Alex pro Atan Pereira. Outra vez ele tenta ali no single leg. O Alex vai ali, quicando, saltando, evita. A galera vaia. O Marcos só tem um estilo de luta pra hoje. É cadenciar. É travar o combate. E aí a galera não gosta e o Alex quando conectou os... Olha só o cruzado. O aperto esquerda. Agora vai. Outra vez o cruzado. Outra vez o cruzado, o aperto esquerda. Vai na combinação. Outra vez. É, agora acabou. Terminou. De papo, fim de luta. Alex Godin Pereira. Pede o cinturão aqui pro Valide. O Valide faz um sinal aqui, não. Pede um pouco, calma. Pede calma aqui pro Alex. O Alex vence. Nocautei o seu oponente na sete amanhã só. Oitava a luta da noite pra cima de Marcos Tatu. O Man só tinha um estilo Marcos Tatu. É um bom lutador. É um grande lutador de MMA. Mas ficou evidente que o Marcos Tatu só tinha um estilo de luta. Era tentar travar, colocar a luta pra baixo. O Alex não oferecia isso. O Marcos não mostrou um arsenal mais variado. Aí na trocação, no momento, olha só a combinação de golpes. Aí cruzado de esquerda, depois alvilhada, depois chute alto. Aí que começou, ó. Ali foi o início do fim pro Marcos Tatu. Que resistiu até onde pôde, tentou empor seu jogo. Mas aí, quando deram 30 segundos pro Alex Vartan soltar sua trocação. Toda sua combinação de golpes, todo seu Muay Thai. Aí fez muito bem o Flávio Almendra, interrompeu o combate. Calma. Calma. Muita calma nessa hora. Sem dúvida, Marcos Braga e o anúncio do vencedor. Vamos agora para o resultado oficial do oitavo combate nessa noite de Jungle Fight. Aos 4 minutos e 45 segundos do segundo round. Vitória por nocaute técnico de Alex Vartan. Vitória de Alex Vartan. Rapidinho, Mônica, vamos ouvir a palavra do vencedor para a próxima luta. Vamos lá, Mônica Vartan falando com o vencedor Alex Vartan Pereira. Estou aqui, estava cumprimentando o adversário Alex. A luta saiu do jeitinho que você esperava, estava um pouco amarrado, mas no final só deu você. Queria agradecer primeiramente a Deus, agradecer a minha equipe, peso pesado, a minha família, mestre sem vira-volta. O pessoal que me apoia é a Câmara de Comércio Chinês, Depósito de Cado Nova, Edervaldo, Adulabar, produtora Zotti, a Fitch Performer que faz minha preparação e samba do Capone. Obrigado, galera, obrigado a todo mundo. Obrigado, Brasil. Galera, aplaudindo aqui. Agradecer ao doutor Neto também, que é dando força para a equipe. Um cara de um enorme coração. Show de bola, parabéns, sucesso para você. Estou falando que Maguila está fazendo escola, viu? Todo mundo agradecendo a Deus e o mundo.